Gente, uma imagem que esse final de semana viralizou e que é muito bonita, muito tocante, porque mostra o compromisso do profissional de saúde. Essa imagem aí é de uma técnica de enfermagem, é a Jandira. Ela atravessou um rio dentro de um pneu, tem até um nome aí para esse tipo de... Como, Elivaldo? Uma cocheira, né? Uma cocheira, Elivaldo, aqui me ajudando com isso. E foi justamente na zona rural da cidade de Oeiras. E a gente ficou muito tocado com essa imagem, porque a Jandira não mediu esforços aí com o isopor dela, com a caixa térmica dela, levando as vacinas para vacinar a população rural lá da cidade de Oeiras. Nós vamos conversar agora com ela e também com a coordenadora de imunização lá de Oeiras, a Catarina Dantas, que pode nos ajudar a entender esse esforço dos profissionais de saúde, como da Jandira Pinheiro, para garantir a vacinação. Olá, gente. Bom dia, tudo bom? Bom dia, Ládia. Tudo bem? Tudo bem. Ela é a Catarina e a Jandira é a de azul, é isso? Isso, a Jandira é a de azul. Gente, que maravilha, né? E é o compromisso mesmo, né, Catarina, de ver aí o profissional de saúde e os órgãos de saúde tão empenhados em levar a população, mesmo que tão distante, a oportunidade de ter a esperança da vacinação, né? Exato, Mádia. Para a gente, realmente, foi uma surpresa o vídeo ter viralizado. A gente não imaginava que ele fosse ganhar as proporções que ele ganhou. E o vídeo reflete, realmente, a realidade dos profissionais da nossa cidade. Nós temos uma extensão de zona rural muito grande. São nove equipes de zona rural. Cada equipe de zona rural dessa percorre, no mínimo, três pontos de atendimento para fazer chegar os diversos serviços de saúde, de atenção básica a toda a população. E nesse momento que a gente está vivendo a pandemia, também há a vacinação, a vacina COVID, a todas essas pessoas que estão incluídas dentro dos grupos prioritários. Então, o trabalho da Jandira, no final de semana, foi de levar a segunda dose da vacina COVID a dois idosos da região, de 85 anos a mais. Esses idosos, realmente, a localização deles é de um difícil acesso. Quando o rio está bem mais cheio, a travessia se torna um pouco mais arriscada. Então, todo esse trabalho que a Jandira fez no final de semana, realmente, reflete o esforço, todo o trabalho das equipes, dos técnicos de enfermagem, dos enfermeiros, dos médicos, nesse processo de prestação, assistência à saúde da população, são joelhos. Tanto a zona urbana, quanto a zona rural. É, Catarina, conversar um pouquinho com a Jandira. Jandira, parabéns. Eu sei que soube a coordenação aí da Catarina, mas também com todo o seu bom coração, oportunidade, que todos os profissionais de saúde que a gente, em seu nome, quer homenagear, que estão trabalhando na vacinação. Quer dizer, faz esse esforço todo, mas duas vidas, né, Jandira, que são tão importantes e que precisavam da tua atenção naquele momento. E aí, você nem mediu esforços, nem pensou duas vezes, né? Bom dia, Nádia. Quando eu desci para fazer essas duas doses, na primeira vez que eu fui fazer a primeira dose, o rio estava bem cheio, só que a gente não sabia, eu e a Catarina, a gente não sabia como que seria essa travessia. A gente sabia que tinha um rio, a gente não sabia como seria. Quando eu cheguei lá, a população já estava lá para fazer esse travessia comigo. E quando foi agora na segunda dose, não foi diferente, sendo que o rio agora estava bem mais baixo do que da primeira vez. Imagino que para você, como profissional e pessoa, é uma satisfação pessoal muito grande, né, Jandira? Sim, com certeza. Como é que eles reagiram quando chegaram lá e já sabiam que estavam sendo vacinados com a segunda dose e aí estavam muito próximos de fechar esse ciclo vacinal? É, assim, sempre quando a gente faz essa vacina, é muito satisfatório, porque eles ficam muito felizes. E a gente também, né? A gente está sabendo que a gente está levando esperança, querendo que essa pandemia acabe logo. É isso, eu queria agradecer, parabenizar as meninas lá de Joeiras, a equipe inteira, né, que participa da vacinação. A gente lembra muito aqui com essa atitude da Jandira, que acontece, por exemplo, o Elivaldo já está aqui, vai já comentar também com a gente, na região norte do país, né, os rios que precisam ser atravessados, as dificuldades que os profissionais têm de saúde, muitas vezes, para chegar nas localidades mais distantes, mas com o compromisso de aplicar a vacinação. Impressionante, é emocionante, aí eu parabenizo a técnica, o pessoal do SUS aí de Oeiras, pelo desprendimento, nos emociona bastante, nos faz até acreditar na vida, no êxito, dessa batalha que é contra a Covid-19. Parece que a gente se eleva um pouco, fica uma luta mais igual, porque há tantos momentos de perdas, e quando a gente vê exemplos como dessas técnicas, nos enche de esperança também. Gente, esperança. Catarina, Jandira, obrigada pela participação de vocês, um abraço a todos aí na Primeira Capital Oeiras, e parabéns pelo trabalho mais uma vez. Siga em frente com a vacinação, tá bom? Obrigada. Tchau. Muito obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.